Aplausos Parabéns Parabéns a Rede Globo Parabéns a Unicef Com certeza a Unicef Com certeza realizando mais o sonho da criança brasileira E a gente tem uma criança pra cantar aqui com a gente agora É isso ai E eu quero um garinho de vocês pro Rony Moura Aplausos Aplausos Com certeza Já sou quase um homem Só agora Eu percebi Que a vida ficou mais difícil Eu acabei de chorar Depois que eu desci Já sou quase um homem E creio Que há também A enfrentar meu próprio mundo E esquecer de tudo De sobreviver Chego de grande De amanhã Eu olho no meu espelho Alguma coisa Sabe acontecer E que me suspeita E que me suspeita Em meu rosto Coisas que ainda Não sei entender Não sei entender Em meu olhar Tanta, tanta coisa Só o silêncio está Em minha volta Ele é grande Ele é grande Demais E eu preciso De uma resposta De amanhã Filho Filho, eu tenho andado Tão distante de você Procurando sonhos De ganhar e não perder E esquecer E esquecer de andar Um pouquinho ao seu lado Filho A vida tem Caminhos de flor E a gente vive E sempre puxa Em toda dor Quanto amores Só vem aqui Do nosso lado Vou pensar Mais um pouquinho Em voções De contar O jeito Que a vida é E nem sempre Quando a gente Esquece o filho É porque a gente Quer Já sou fácil Em mim Só na hora Eu pensei Ainda bem Que você É meu grande amigo Eu estou aqui 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 Oh my God I'm on my face baby Oh In the make it up, say my God and my love Oh my God Legenda Adriana Zanotto